Então vem num tapa, 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 então vem num Tudo vermelho, tudo vermelho, tá marrom Tem bolo, tá? Tá citando Mano, dá pra abrir no janelão esse cara no bolo, velho, ele tá visível, tudo direito Vermelho acima ainda Ó, entrou, entrou roda, entrou roda É pra abrir, velho, olha, olha Peguei um Tem mais um, roda comigo Olha no meu drone, no meu drone 50 Ô Yuri, só marca, só marca o L aí Tô marcando a entrada da lareira aqui Consegue, Yuri? Peguei L Vermelho é comigo, um Tá, quebrou muito, mas tem caidinha Ó, vou só bolo, vou só bolo Na boca do bolo, é, na boca do bolo Recuei Porta bolo, janelão Porta bolo do guriu Ó, parou aqui Peguei Albi, mas... Ah, eu dominei, dominei Pega, coidor Não, ele não entrou, ele não é alemão ainda É um na cozinha, no pingue 2 E quebrou meu drone agora, velho Peraí, 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 vamos avançar um pouco Vamos avançar um pouco Tô cravado na cozinha, pode passar pro plant Vamos lá atrás da mesa Vamos plantar aí Crava na cozinha, crava na cozinha Peguei o drone, peguei o drone Parou o plant, vamos replantar Peguei o drone, velho, que isso, velho Peguei o plant, peguei o drone, na real Os dois cozinhos, os dois cozinhos, os dois cozinhos Os dois cozinhos Um pra cada lado Oh, valoriz, valoriz, valoriz Do seu contato eu abro, tá? Tá Tô, top angle, tá, top angle Pode abrir, pode abrir, do seu contato eu abro Pô, meu jarro Tá, relax Parou Tem caldo difícil Vai engolir mente aí, velho Parou, parou, parou Se ele for pra duches, eu falo Mostra, vem? Batendo, batendo Tem duas Três Ó, tem um cara, tem um cara dentro do bomba Vamos fazer vertical aqui, mano Vai fazer, vai fazer caldo Liguei em aquário Ó, tem um cara atrás da bomba aqui, velho Eu pego o meu drone Não tem mais Peguei, treta da bomba É o smoke Vai do escritório, tá? É, tem esse cara vai Dois escritórios Eu tenho bang, velho Posso pangar ele Dois escritórios Então bora, guys, bora, bora Vou pangar então aqui Pão lado comigo, pão lado comigo Peguei Pão lado comigo Atrás da mureta, vai Atrás da mureta agachada Contato é de novo Abri Bota, vai Vamos lá, tá aí Essa é um agente das forças inimigas Peguei os dois de baixo Cuidado de aquário, rapaziada Set 5 Está VIP, vai Está VIP, está VIP Meu Deus Está empolgado, velho Ele está empolgado Todo do VIP Não, não é VIP, não é VIP, não Eu não sei Tô meio de bola, 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 bola Pega minha vida, bola, bola Acabou minha bola Ah, acabou minha bola Eu não posso procurar a larga Pra cada, velho Que susto . . . . . . . 1,2, você tá preparado? Não. Vai, vai. 1,2,3 e vai. Nossa, é uma mira virada pra mim. Tá no banheiro, tá no banheiro a mira. Banheirão, banheirão. Banheirão, banheirão. Então eu entrei. Peguei o cara do banheiro. Então eu entrei. Peguei o cara do banheiro. Marca embaixo, marca embaixo. Eu quero um. Eu posso tirar aqui embaixo. Meu nome é Coca. Ó, ó, o vinho, vinho, vinho. Peguei, peguei. Tem um fora, hein. Coca na mira, Coca na mira. Peguei, só fora. Branca é minha, branca é minha. Vermelha é minha. Que ataque bom. Vai ficar mais 30. É quase um novo a fazer. Meu Deus. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. É dele. Ué, só tem 4. Só tem 4. Só tem 4. Só tem mais. Só tem mais. Já voei esse aqui, ó. Isso. Isso. Eu quero avançar aqui no Neymar. O Neymar, o Neymar, o Neymar não é uma brisa. Olha o Neymar, velho. Olha o Neymar, velho. Piscina, piscina. Piscina, piscina. Piscina, piscina. Piscina, piscina. Piscina, piscina. Piscina, piscina. Descendo agora, descendo agora. Tá indo o Neymar, Neymar, Neymar. Tá abaixadinho aqui, Brice. De costas. Eu tava. Eu ia matar, mas eu queria ficar. Eu ia matar, velho. Tá subindo. Tá subindo. Trouam muito, nossa. Ai, de baixo. Tá no rosa. Descendo, subindo vibes. Subindo vibes. Descendo vibes. Descendo vibes. Um subindo. Yana subindo. Tá no meio da escada. Os dois subindo. Os dois subindo. Os dois subindo. Yana subindo. Mais um, mais um. Ai, valeu. Falei. 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 Falta por ali na Alemanha. Falei. 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 Sobrevivente. O resto são 15 segundos. Digai. Falei. Ai, ele me cego. Beicek. O cara vai ser maior. Descendo o principal. O principal já. O principal do speed aqui. Comendo o triple. Vai comendo o capela. Vai com o Z8. Ok. Um azul com o cara. Ele tem espaço. Caralho. Pode abrir ai. Mano eu tofo muito. Vou pegar uma friquinha. Não, não. Segurei agora. Ei friquinha. Eu não desgarage. Tinha dois cara no lobby. O cara é a garagem. Posso gastar duas. Posso gastar dois bagulhos de stun nele. Podia tu adronar esse cara. Assinado uma. Peguei outra. Peguei a garagem. Peguei a garagem. Pode ter atrás dele. Peguei um. Então faz o clutch padrão. Vou botar no dinheiro velho. Caveira. Providando na caveira. É call de áudio velho. Caveira. Caveira. Caveira de cima já. Vende não. Mano eu vou abrir aqui. Boa sapão velho. Mano. Não será que dá pra. Tem banxinha ali no corredor velho. Dá pra comer costa lá mano. Peguei a vida. Peguei a vida velho. Nossa barinha velho. Ô vou plantar aqui viado. Tem cara do corredor. Tem cara do corredor. Plantando. Não tem cara do corredor. Relaxa. Tô crava na. No outro bombe lá. Consegue puxar pra janela ou. Consegue puxar pra janela ou. Consegue puxar pra janela ou. Não é ou deixa. Montechia desativador. Vocês acharam uma bomba. Ok mesmo. Não moi. Não moi. Não moi. Tô cravado o corredor. Corredor comigo. Não dá cara o corredor. Tem o corredor. Caralho. Joga muito pai. É a máquina. É a máquina dos tios dos inimigos. Nossa, mano, ele dá pecinha, velho